Isso que você acabou de ver se chama cancelamento de animação. E hoje eu vou te mostrar como colocar isso no seu jogo. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo uma pasta onde você vai ter o programa que a gente vai utilizar e o arquivo que vai ser super necessário para o jogo funcionar. Bora lá então? Você vai baixar esses arquivos e vamos executar um de cada vez. Vamos executar primeiro então esse Auto Hot Key. Vai ser o programa que vai fazer o cancelamento de animação. Então nós vamos fazer a instalação completa. Clicando duas vezes em cima é só você prosseguir tudo. Não tem erro. Prossiga todos os passos que você deve fazer ali. Após você executar todo esse programa e a instalação ser feita, não vai alterar nada. Você pode fechar o aplicativo e não vai mudar nada. Com aquele outro arquivo que você baixou aqui na descrição, você vai ter ele ali como um start do cancelamento de animação. Ali vai estar configurado certinho para você usar o cancelamento de animação. Mas se você quer alterar as teclas que eu coloquei para o funcionamento, é muito simples. Você vai clicar com o botão direito em cima daquele arquivo, abrir com e vai abrir com o bloco de notas. Aqui no bloco de notas vai estar escrito que assim que o Start of Valley Snap ou Start of Valley Normal abrir, vai ser executado esse programa. O que esse programa faz? Basicamente a tecla R, Shift e Delete, tudo junto, faz com que cancele a animação. Mas são muitas teclas, então esse programa vai converter essas três teclas em apenas uma. A minha está como um espaço. Para você saber o nome de cada tecla do seu computador, é só procurar nome de cada tecla do computador que você vai encontrar. A minha está o espaço, que foi o que mais funcionou para mim. E nem que eu seja boa nem com espaço, imagina com o outro. Então foi o que melhor funcionou para mim. Para funcionar, você tem que dar dois cliques nesse HStardle aí, estando com aquele programa baixado. Você pode deixar ele baixadinho ali, gente, no canto dele sem fazer nada. Deu dois cliques, vai aparecer ali no cantinho embaixo que você está com o Startle.hk ligado. Não tá certo, tá tudo certo. Você vai abrir o seu jogo e iniciar o seu save. Na hora que você for dar a picaretada, a machadada, a enxadada, você vai apertar espaço no meio do movimento. É difícil no começo. Eu, por exemplo, estou com o cancelamento de animação, testando ele desde o início do ano. E até agora eu não acertei. É vergonhoso, talvez. É um pouco vergonhoso. Mas acontece, tá tudo bem. Como que utiliza o cancelamento de animação, Sofia? Em que momento se utiliza um cancelamento de animação? Em qualquer animação que você for cancelar, gente. Então, em qualquer pedra que você for quebrar, qualquer árvore, qualquer coisa, você pode arar, regar, picaretar, machadar, dar marretada. Que tudo vai funcionar. O que o cancelamento de animação não cancelaria? Na minha opinião ali, não cancela. Na pesca, se você usar, cancelar a animação, pode bugar. Existe um mod muito bom chamado Fast Animations. Animations, enfim, enfim, enfim. Ele vai deixar mais rápido as suas animações. O nome próprio já diz. Então, ele vai pular a parte de comer, ele vai parar a parte com o ônibus anda. Ele vai parar essas ações. A ação de fazer. Mas, a animação é o cancelamento de animação. Que vai cancelar aquela animação que você tá fazendo. Sofia, é difícil usar? Sim. Eu acho difícil. Você tem que ter uma coordenação motora bacana pra usar. Eu tenho zero coordenação motora. Então, é muito difícil. Tem hora que eu erro muito. E na hora do desespero. Que normalmente a gente usa isso mais em run, né? Speed run. Acaba dando conflito ali, entendeu? No sistema. Porque a gente fica nervoso. E aí, enfim. Mas, eu aconselho muito você tentar usar aí, vim tranquilos, os dois arquivos que eu disponibilizei pra vocês baixarem. Tá sem vírus, tá tudo tranquilo. Provavelmente vai perguntar se quer baixar e tem chance de risco de vírus, né? Se tem, pode ter chance de vírus. Mas não tem. O link tá saindo de mim. Tá saindo do meu computador. Aqueles dois arquivos. Eu vou tá colocando do meu computador direto pra pasta. Eu não passaria um vírus pra ninguém. Então, confia. Pode confiar no meu link aqui embaixo na descrição. Tá bom? Agora, me conta aqui. Você já fez? Alguma coisa com cancelamento de animação e você é bom porque eu sou péssima.